Música 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 Nós podemos deixar nossos grãos de café descansando por cinco meses por tudo que nós temos passado no nosso dia a dia, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, comigo continuar, Senhor. Você me ameaçou lá quando eu te amarei, papai. Senhor, o teu obrigado, o teu Deus te luta, o teu Deus te salva. Senhor, eu me abriço a você, o teu Deus te luta, meu irmão, papai. Eu só tenho que te agradecer, Senhor. Eu só tenho que te agradecer por você, confiar na minha filha, papai. Amém, Senhor, amém, Senhor, glória a Deus, amém, Senhor, glória a Deus, amém, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a pessoa cada um nesta noite, o Pai amado, que vem buscar a tua paz, a tua presença, que vem buscar o Pai amado, uma resposta da tua parte, Senhor, abençoe cada criança que vai te louvar, cada pai, cada mãe que está, Senhor, meu Deus, abençoe seus lares, Pai amado, abençoe suas casas, Senhor, meu Deus, abençoe, Pai amado, seus projetos e sonhos, Senhor, abençoe todos aqueles, Pai amado, que te amam demais, ao ponto de ter um tempo para te adorar, na tua casa, Senhor, abençoe suas famílias, Pai amado, aqueles que ficaram na sua casa, Pai amado, ou parentes de longe, Senhor, abençoe aqueles que estão no hospital, Pai amado, que estão lá com aparelhos, Pai amado, abençoe a eles, que o Senhor possa fazer milagres naquela vida, naquele homem, papai, meu Deus, não importa, Pai amado, aleluia, tua palavra diz que não importa o pecado, mas o que importa para ti é o pecador, Senhor, meu Deus, porque a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor faz milagre aonde para o homem impossível, nesse momento, Senhor, meu Pai, faz milagre, Pai amado, na vida do teu servo, da tua serva, Senhor, a qual, Pai amado, vai trazer alegria ao seu coração, papai, meu Deus querido, meu Deus amado, nessa noite, olha, Pai amado, Espírito Santo, para a vida sentimental e espiritual de cada um aqui, Senhor, meu Pai, ele é teu povo doente e enfermo para ser curado através do poder da palavra, o poder da oração, papai, nessa noite, Pai amado, que não seja somente uma noite qualquer, ou uma noite comum, Senhor, meu Pai, mas que seja a noite do Espírito Santo, está sobre teu povo, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, Pai amado, vai abençoando cada figueira com seu fruto, Senhor, meu Pai, cada ramo, Senhor, meu Pai, desta árvore, em nome do Senhor, papai amado, porque a tua palavra diz, Senhor, meu Pai, vós são como a figueira verdadeira, Senhor, meu Pai, que dá fruto todos os anos, a qual é o tempo do Senhor. Então, nessa noite, Papai amado, querido Deus eterno, abençoa, Pai amado, os pensamentos de cada um, o coração espiritual de cada um, Papai, os projetos, Senhor, meu Pai, o trabalho, Senhor, meu Pai, abre porta onde não há porta, se tiver alguém aqui desempregado, que o Senhor possa, Pai amado, aleluia, abrir as portas do céu e ouvir a sua oração. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que bem-aventurado o Senhor justo, porque o Senhor estará com eles. Então, Senhor, meu Pai amado, eterno, nessa noite, vai abençoando a tua igreja, vai abençoando o teu povo, Senhor, vai abençoando aqueles que estão, Pai amado, embaixo de uma ponte, Senhor, vai abençoando aqueles que estão em centro de recuperação, vai abençoando para eles se libertarem, do Senhor, Pai, do vício, e tudo mal, Senhor. Vai libertando cada um, Pai amado, da sua escravidão, porque a tua palavra diz que o vício, Pai amado, é como a escravidão, Senhor, Pai, e que o escravo não consegue se libertar, porque está escravo daquele vício. Mas o Senhor tem poder para libertar aquele vício, daquela vida, daquela pessoa, daquele alcoólatra, daquele trocado. A tua palavra diz aquele que te conhece verdadeiramente e te obedece. Por isso, Senhor, Pai, eu creio no poder da tua palavra, porque a verdadeira profecia não é a boca de um homem, mas é a tua palavra, Senhor, Pai. Porque a tua palavra diz que o homem tem a tendência de pecar, de errar, de falhar. Mas a tua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Por isso, Senhor, meu Pai, olha, Senhor, meu Pai, para o teu povo, Senhor, para aqueles que são justos e fiel e verdadeiros. Guarda as suas famílias, guarda os seus pensamentos, guarda a planta dos seus pés, aonde ele colocar a planta dos seus pés, ou elas, Senhor, meu Pai, que nenhum mal contra a sua vida, que nenhuma enfermidade, que nenhuma contenda contra a sua vida, venha a prevalecer, meu Pai. Porque a tua palavra diz isso, Pai. Aonde os nossos pés pisam, tem que ser santo. Porque a tua palavra diz que Moisés subiu ao monte para orar. E tu disseste para ele, Moisés, tire a tua sandália, porque quem fala contigo não é homem, feito de carne e sangue, mas é o Espírito, aleluia. Tire a tua sandália, porque aqui o lugar é santo. A tua palavra diz que a sandália, Pai amado, é o ciclo da vida, é a ignorância do ser humano. Pai amado, é a incredulidade. A sandália, Pai amado, é os pecados da terra. É aonde nós vimos para a tua casa e deixamos a sandália. A sandália, Pai amado, é as mágoas do coração. A sandália, Pai amado, é os ferimentos de palavras que vieram contra a tua igreja. A tua palavra diz que setenta vezes devemos perdoar o nosso irmão. Setenta vezes sete. Cada minuto, cada segundo. Porque lá onde para nós queremos ir, Pai amado, lá não haverá contenda. Lá não haverá miséria. Lá não haverá dores. Meu Deus, lá não haverá flagelos, Senhor Pai. Lá não haverá discórdia, Senhor. Lá só vai aqueles, Pai amado, que têm perdoado e são perdoados. Por mais que o mundo tenha se levantado contra aquele pequenino, contra aquela pequenina, contra este pequenino, a tua palavra diz que o homem, a mulher de Deus, que ora dá a volta por cima. Porque as pedras, Pai amado, viram ao altar. Para eles, Pai amado, subirem em cima e ver os seus inimigos ou seus adversários pedindo perdão. Porque a tua palavra diz, aleluia, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas de medida com a sua fé. Então, nessa noite, Senhor, muitos, Pai amado, aleluia, estão em sua casa, papai, depois de um dia cansativo de trabalho. Muitos vão para a tua casa para te adorar, mas muitos resolvem dizer não. Mas o Senhor diz, pois aquele que planta, papai, colherá. A tua palavra diz, buscamos o Senhor enquanto é tempo. Porque a tua palavra também diz, adorar a Deus em tempo e fora de tempo. Porque você não sabe o dia que o Senhor virá. A tua palavra diz, para nós estarmos preparados em constante oração e vigilância. Por isso, ajuda até o povo, Senhor, nessa empreitada, nessa colheita. Ah, Senhor, ajude o teu povo, Senhor, Pai, a regar a terra, a regar a raiz, a virar a terra, Senhor. Porque a tua palavra diz, assim como o lavrador que sai de manhã cedo, para lavrar a terra, para seu plantio, e para que a chuva venha a cair sobre aquela terra. Porque se a chuva não cair, é necessário que ele venha molhar a terra, para que a semente a qual ele plantou não venha a secar nem morrer. Glória a Deus! Oh, Senhor! Ajuda, Pai amado, a terra, a qual cada um planta a sua semente, Senhor. Ajuda a molhar, Senhor Pai. Ajuda, Pai amado, a adubar a terra. Porque a tua palavra diz, que o nosso adubo é a nossa oração. A nossa oração é como a adubo numa terra seca, Papai. Porque através do adubo, a terra fica boa, Senhor. Através da oração, o céu se abre, Senhor. As portas que estão fechadas, se abrem, Senhor. O enfermo é curado. O paralítico pode se levantar da sua cama e dar um glória a Deus. Porque ele ouviu a palavra de Deus. E ele creu, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós temos que crer, Senhor. Em nossas palavras. Quando nós cremos, Senhor, com fé, milagres acontecem. Quando o século de Jericó crema o Senhor e creu que seria, Pai amado, um milagre na sua vida enxergar, Senhor Pai. Porque ele creu no seu milagre. Ele creu que aquele homem poderia curá-lo. E que o Espírito de Deus estava sobre aquele homem e sobre as suas palavras, Senhor. Se nós cremos no Senhor, será salvo nossa casa, nossa família, nosso trabalho, Senhor. Se nós cremos, Senhor, meu Pai, nós vamos plantar e vamos colher. E da colheita não vai ser, Pai amado, somente o meio termo, mas toda a porcentagem da colheita, Senhor. Porque a tua palavra diz, Pai amado, aquele que planta com fé, colhe cem vezes o que ele plantou. meu Deus, uma semente dá um grande pé de figueira. Se esse pé de figueira for a semente de um abacateiro, vai ter muitas abacates para ser colhido. Se for uma semente de laranjeira, vai ter muito fruto como laranja para ser colhido e muitos poderão comer. É assim a fé do teu povo, Senhor. Quando um é abençoado, todos são abençoados, Senhor, meu Pai. Quando a tua casa é abençoada, todos são abençoados, Senhor. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa as crianças, Pai amado, livrando de doenças, livrando de tumores, livrando, Pai amado, de corpenda, Senhor, Pai. Livrando, Pai amado, aleluia, do laço do marigna. Livra a casa de cada um, Senhor, meu Pai. Livra, Senhor, meu Deus, teus profetas, teus mensageiras, Senhor. Livra teu povo, Senhor, meu Pai. Abate os seus inimigos, abate, Senhor, meu Pai, aqueles que se levantam contra ti, contra a tua obra, porque a tua palavra diz que muitos se levantarão para cair, porque aquele que se levanta para lutar por Deus não conhece o Deus. Porque o nosso Deus é Espírito e está, Pai amado, sobre todo aquele que crê no Deus vivo. Oh, Senhor, essa noite, assim, vai abençoando cada um, Senhor. Vai abençoando cada vida. Vai abençoando, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, papai. Meu Deus, a tua palavra diz que certo homem foi plantar, Senhor, meu Pai, mas o inimigo foi até onde estava a semente e colocou joio sobre aquela semente, papai. A tua palavra diz que a semente foi contaminada, Senhor, meu Pai, com sementes a qual não estava nem fruto, mas atrapalhava. A tua palavra diz que no outro dia, Pai amado, aquele agricultor saiu para semear, só que no meio daquela semente boa, tinha semente boa. E ele começou a semear, papai, e não demorou muitos tempos, aquela semente começou a crescer. Mas, juntamente com aquela semente boa, cresceu aquela outra semente que ele olhou e viu no que não era uma semente boa. E ele pensou com ele, se eu arrancar, vou arrancar junto o que eu plantei. Então, é necessário que cresçam junto para quando eu colher, poder separar. Assim é Deus. Assim é Deus, irmão. Deus, ele coloca o trigo juntamente com o gelo para que cresçam junto, porque no dia da colheita Deus vai encolher e vai passar a força no que ele plantou. Ele vai colher o que você plantou de bom e de mal ele vai jogar fora. Deus vai colher o que é bom, porque o que não presta é lançado fora. Todo aquele que ama a Deus e planta a semente das palavras boas, bons frutos ele comerá, bons frutos ele colherá. Por isso, nesta noite, Deus está nesse lugar para falar que todo aquele que planta com amor, sem vença o escolherá com amor e será morto. E o Senhor vai naquela figueira seca que muitos querem que corte, ele resolve dizer para agricultor, olha, escava sobre a raiz desta figueira, escava sobre a raiz desta figueira e coloca adumbo e coloca nova terra e a palavra de Deus fala que ali foi concedida. Depois de algum tempo, aquela figueira começou a dar fruto. Para Deus, para Deus, nada é impossível. Para Deus, a sua vida, nada é impossível. Você veio buscar um milagre, você veio buscar uma solução para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, para aquela justiça que a qual está sendo realizada. O Senhor está dizendo para você, escava essa figueira, escava, porque ela vai dar fruto este ano, vai dar fruto aonde você vai comer esse fruto e vai alimentar o teu irmão. Vai alimentar a tua irmã que está passando por lutas e provas. Sabe por quê? Deus fala, reparte o teu pão ou lance sobre as águas, porque um dia tu vai saber o teu resultado. tu vai plantar mais um dia. Essa semente vai dar bons frutos. A tua oração vai direto a Deus, porque a oração do justo faz muito em seus efeitos. Deixe que o injusto fale de ti, deixe que o mal faça sua maldade, deixe que os homens perversos fiquem na sua ignorância, mas seja bom, seja diferente, mostre a diferença com o seu brilho da sua palavra, não tenha duas palavras, mas só uma, ame, seja amado, perdoe, seja perdoado, se humilhe, Deus te exaltará, desça e Deus vai falar contigo, porque no altar de Deus, porque Deus conhece o teu problema, Deus conhece a tua aflição, porque teus irmãos sofrem toda a sua vida por um amor evangelho, porque Jesus te ama, porque Jesus tem um plano contigo, porque Jesus quer que você deixe ele entrar na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, nos teus planos conjugais espirituais, Deus é um grande empresário igual, quer que você seja o empreendedor da sua obra, Deus ele quer que você olhe para ele, Deus ele quer que você olhe para ele, para tudo que ele tem te dado até agora, porque lá no céu não vai entrar os homicidas, porque lá no céu não vai entrar os escarnecedores, porque lá no céu não vai entrar os alcoólatras, porque lá no céu não vai entrar aqueles que fazem mal para o seu irmão, sabe porquê? lá no céu não é um lugar para qualquer mundo, a palavra de Deus fala que nós devemos amar a ele, amar a sua palavra, amar o seu evangelho genuíno, verdadeiro, amar nossos irmãos, amar o nosso próximo, amar a sua obra, amar a ele, Jesus amado, ele morreu na cruz do calvário com seus abraços, com seus pensamentos dizendo, ei, 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 ei a minha vida por ti, será que tu daria a tua vida por um evangelho genuíno? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, a vida da sua palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua única preciosidade, e seu seu único amor, o seu único amor, sabe para que irmão? Para você olhar para Jesus e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, o filho de Deus, não é empregado de Deus, não é um servo qualquer de Deus, empregado é aquele que você manda, ele faz, o servo é aquele que manda, ele faz, mas o filho é aquele que o pai diz, ei, escutem, escutem, meus filhos, pois um dia vós estarão diante de mim, por isso guarda tua coroa para que ninguém roube, não lança tuas pérolas para os porcos, para que não sejam quebradas nem pisadas, se lembram de mim, se lembram do que eu tenho feito para tua vida, o pai ele pede com educação, porque o Senhor, o Senhor está aqui, dizendo eu trago de perto, eu trago de longe para que minha obra seja feita, não importa da onde você tem vindo, da onde você é, o que importa é que Deus está aqui, querendo te usar, Deus quer te usar para verdadeiramente ser um soldado de Deus, ser uma levita, uma adoradora, ser um sacerdote na casa do Senhor, sabe o que é meu irmão, é valorizar a Deus, não importa o tempo, porque tudo é feito pela mão de um homem, Deus está aonde você quer que esteja, Deus está do teu lado, a palavra de Deus fala que Deus falou assim para seus anjos, preste atenção, fazemos o homem, nossa imagem semelhança, porque o homem está entre nós e nós estamos entre os homens, Deus está em tua face, meu irmão, Deus é você quando você ama Deus, Deus é você quando você olha e tem misericórdia do seu irmão, tem misericórdia da situação que ele está passando, não tem vergonha da palavra de Deus, fala por amor, fala aquilo que o Senhor coloca no teu coração, e não se acovarda para a obra, não tem medo de falar do amor de Deus, não se envergonha da sua palavra, porque se você não quer ser usado, Deus vai usar o jumento para falar da sua palavra, como fez com a Balaã, Deus vai usar o jumento para falar contigo e dizer para você o que você tem feito para Deus, faça enquanto é dia, porque quando vier as trevas, você não vai poder fazer, se Jesus voltar hoje, o que que você tem feito para Deus, você tem perdido o tempo para Ele, dado o tempo para Ele, ou tem deixado Deus de lado, e procurado força no homem, na mulher, procurado fé no homem, na mulher, e errado por causa de homens e mulheres vários, a palavra de Deus diz, traga a lâmpada acesa com azeite, porque havia dez, dez mulheres, porém, cinco eram sábias, mas cinco eram loucas, sabe por que, irmão? Porque o casamento aconteceu, e essas dez mulheres estavam incumbidas de esperar o noivo, o noivo é Jesus, você é noiva de Jesus, você é convidada de Jesus, mas para isso você tem que ter azeite na lâmpada, você tem que ter oração nesse vaso, você tem que ter azeite, sabe qual é azeite? é a oração, sabe qual é a oração? É a intercessão, se chama incenso de Deus, e nessa noite, Deus vai falar com você, aleluia, te coloque em pé em nome de Jesus, Deus glorioso, aleluia, cumprimenta a igreja, a palpa, Deus aleluia, é quão bom é estar na casa do senhor, né, que todos os dias fiquem assim, né, ó Deus maravilhoso, Deus aleluia, 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 nesse momento já gostaria de estar chamando o irmão Osvin para trazer a palavra oficial do culto e estar orando com a igreja, amém? vamos receber o salve de Deus com as palmas do senhor o salve de o salve de Deus enfarte em mim. Olha, eu fiquei 18 dias no hospital, em Ismandade. Mas para mim, eu me recordo de Deus. Deus me levantou aqui. Estou novamente com os irmãos. Queridos, amados, irmãos, segundo Samuel. Eu vou ler aqui, que eu abri aqui, nesse versículo, segundo Samuel, capítulo 15. Começamos. Glória a Deus, aleluia. O Padre seja o teu nome. Tinha uma palavra melhor em Jeremias, mas foi aqui que eu abri. E vou ficar nesta palavra. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmão que aqui chegaram. É um privilégio, amados irmãos, se encontrar com mais um povo de Deus na casa de Deus. Muitos aqui são amigos e irmãos. Mais um povo com a hora do céu. Amados irmãos, vamos ler a leitura oficial. E aconteceu, depois disso, que Abessalão fez aparelhar carros e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Também Abessalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucediu que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, ao juízo, e chamava Abessalão. Assim lhe dizia, de que cidade tu és, e dizendo ele, uma e outra, as três de Israel. Amados irmãos, até aqui, nós vamos encerrar por aqui. Abessalão queria tomar o trono do pai, de rei Davi. Mas eu quero dizer para os irmãos, que há um só rei que manda a Jesus Cristo. Esse ninguém toma, esse é eterno. Eu e você, eterno, amando desse rei, o rei Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas o nosso Jesus é o nosso rei, ele comanda, Senhor, eternamente. Eu e você, se nós servirmos a ele, ficar nele, confiar nele, fazer o que lhe manda, ter uma vida eterna. Amados irmãos, eu quero agradecer. Gostaria de estar aqui com os irmãos, nesta noite, para junto adorarmos esse grande Deus. Eu e o pastor João, que é aqui, me convidou. Eu fiquei feliz quando ele me convidou. O seu irmão já diria, me convidou lá embaixo. E convidou para você ir comigo. Eu disse, estarei contigo. A minha esposa não veio junto, que tem uma neta lá com ela. Está o irmão dela lá em casa. Não pode vir, mas eu vim em nome de Jesus. E eu e o pastor João estamos aqui. Olá, meus irmãos. Agradeço a tua comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse momento, eu gostaria de ter a sua amada salmão, e para nós estar louvando-os e mudar. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que seja teu nome, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Eu não estou mais falando, Jesus. Eu acredito, minha filha, Deus. Aleluia. 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 Na cruz onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi ali pela fé e meus olhos ali E agora me alemço a luz Eu ouvi a palavra dessa graça sem paz E do céu que hoje o nosso Jesus Mas Jesus, como repris, como reprimido em louvins Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi a cruz, foi a cruz onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi ali pela fé e meus olhos ali E agora me alemço a luz Mais um dia sem fim, meu pecado ergui Foi ali pela fé e meus olhos ali E agora me alemço a luz 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 Beleza! E agora me alemço a luz Sobre a cruz O Senhor só confiando O Deus que não conviverei Então, amor, aleluia Só meu rei O louco é meu Jesus Hoje é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu Senhor Com os anjos que eu louco Eu também loucarei Então, amor, aleluia Só meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Hoje a graça me enxerga A voz com a equipe Deus é digno de louvor E a glória vai um dia obter Então, amor, aleluia Só meu rei O louco é meu Jesus Hoje é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que eu louco Eu também o louvarei E com ato Aleluia Ao meu rei Este mundo não deseja Tão bondoso O salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu por ele Eu por ele Aleluia Aleluia O que eu louco É meu rei É meu rei Aleluia 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 Posso te enxergar, Jesus está por perto Pra falar da tia, minha vida é a terra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra viver em mediante do inimigo Com a minha dor, pra chorar meu amigo Pra me sustentar debaixo de confeita Isto é só um consumado, os nossos altos impossíveis Serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me derrubou de tua força a dor Minha não saia nem em suas mãos Posso te enxergar do meu coração Minha ordem serei de seu amor E agora eu fiz o nome, eu serei o vencedor Meu advogado mora lá do céu E cada dia é sujo, um prazer e um fiel Ótimo, meu advogado mora lá do céu Oh, meu advogado mora lá do céu Só calar a tia, minha vida é a terra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra viver em mediante do inimigo Com a minha dor, pra chorar meu amigo Mas sustentar debaixo de uma festa Isto é fato, o posto mal O dos nossos altos impossíveis Serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me derrubou de tua força a dor E na nossa eleição, as suas mãos Posso te enxergar do meu coração Minha ordem serei de seu amor E agora eu fiz o nome, eu serei o vencedor Meu advogado mora lá do céu 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 O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me derrubou de tua força a dor E na nossa eleição, as suas mãos Posso te enxergar do meu coração E minha ordem serei de seu amor E agora eu fiz o nome, eu serei o meu Senhor Meu advogado mora lá do céu Meu advogado mora lá do céu Meu advogado é o meu Deus E agora eu fiz o nome, eu serei o vencedor Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado não é o meu Food Sério do meu coração Minha ordem serei de seu amor Igual subúrido E agora eu fiz o nome, eu serei do meu Senhor Meu advogado mora lá do céu Nossa eleição, as sua mãos Aí eu serei o meu Deus Sou Deus Operation free Aleluia Oh Deus, aleluia Oh Deus, aleluia É irmãos, muitas vezes nós olhamos para o homem Entregamos às vezes nosso problema para um familiar, do lado, com um amigo Mas esquecemos de entregar muitas vezes para Deus Porque quem resolve tudo é Deus Não adianta eu contar para o irmão, para a irmã, que não vai solucionar meu problema Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, está tão difícil, não vamos conseguir Mas será que nós já colocamos nas mãos de Deus? Será que nós já entregamos no altar do Senhor? Muitas vezes nós não entregamos primeiramente a Deus Primeiramente nós contamos Primeiramente a gente busca no homem Esquecemos de buscar em Deus Nós temos que buscar em Deus Que se nós não buscarem Deus Nós não temos fortaleza nenhuma na nossa vida Oh glória a Deus, aleluia Oh Deus maravilhoso Nesse momento eu gostaria de estar chamando as irmãs do circo de oração Para estar louvando ao nome do Senhor Aleluia As palmas ouvem ao Senhor, igreja Oh Deus maravilhoso Aleluia Oh glória a Deus, aleluia Deus, aleluia Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Oh, Deus quer divina Deus, aleluia Deus, aleluia Deus, aleluia Para te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu passo te abraço Quero me agradecer Me unir aos teus pés Porque santo tu és Que meu louvor recebeu Sou pequeno e eu não saio Não mereço ser o amor Mas não sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Um tão pobre meia O Senhor cuidar de mim O Senhor cuidar de mim E o Senhor cuidar de mim Vamos ao sangue e vencer Vamos ao sangue e vencer Minha luz é sempre eu Eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu Quero me gozar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu braço te abraço Quero me oferecer Me ouve aos teus pés Porque santo tu és Eu não vou receber Sou pequeno, então Aos teus pés, Senhor Não mereço o seu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas As minhas O seu sangue é milagre O seu sangue é milagre Me ajuda a ter que eu Eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu Louvor Quero me mostrar Me derramar, Senhor Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu braço te abraço Quero te abençoar, Senhor Quero me oferecer E humilha os teus pés Porque santo tu és Eu não vou receber O meu braço te abençoar, Senhor O meu braço te abençoar, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu braço te abençoar, Senhor Quero me mostrar Quero me mostrar Me derramar Aos teus pés, Senhor O meu braço te abençoar, Senhor O meu braço te abraço Eu sei que mesmo Quero me oferecer E humilha os teus pés Porque santo tu és Eu não vou receber E humilha os teus pés Que seja teu nome, Senhor Aleluia 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 Precisamente já gostaria de estar chamando-o de lã Deus te abençoar, Senhor Vem com Deus Glória a Deus, aleluia, nesse momento que eles estarão louvando, eu já vou estar chamando o Wesley para estar passando a salva, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus querido, Deus de poder, aleluia, oh, Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Quero te amar, tocar o teu coração, e me derramar aos teus pés. Quero que eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amigos, não se deve me derrubar. Uma benção eu estarei. Tu és teu meu refúço, ó Deus, e não importa onde estiver, no bairro do monte, já trocarei, mas eu canto a minha aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém Quem está feliz com Jesus, diga a glória a Deus Amém Vamos orar pela oferta e pelo ministro da noite, amém? Amém Senhor nosso Deus e nosso Pai Nesse momento, abençoe aquele que ofertou na tua casa, Senhor Deus Multiplica, Pai amado, cem vezes mais, meu Pai, nesse momento Olha, Pai amado, para o teu povo, Pai amado, que está semeando nessa terra A tua palavra diz aquele que semeia bons frutos colherá Em nome de Jesus, nesse momento, Papai Está aqui teu servo, Pai amado, pastor, irmão Rocha Nesse momento, Papai, usa ele na tua palavra Nesses minutos, nesse tempo, Pai amado Porque a tua palavra é a verdadeira profecia Em nome de Jesus Cristo, abençoa ele Abençoa a sua casa, a sua família, Papai Que ele deixou para vir fazer a tua obra Tu conhece o coração do teu servo Da tua obra Em nome de Jesus Cristo, Pai E o povo de Deus, aplaude a Jesus, amém? Amém Amém Salve a uma igreja, papai do Senhor Amém Aleluia Aleluia Tenho a palavra para agradecer o meu Deus E a alegria que estou sentindo no meu coração De poder estar aqui junto A sua irmã de Ney, sua esposa A Mangabe, a Mãe Jandira Que muito me ajudaram na obra de Deus Muito me ajudaram Me ajudaram a carregar muitas vezes a cruz pesada A cruz que eu não conseguia carregar sozinha Aleluia Aleluia Eu não me ajudava Eu não me ajudava Eu não ia carregar Porque sempre estava ao lado da gente Servimos ao Senhor junto Congreguemos junto Sentimos a presença do Senhor junto Fomos abençoados junto Aleluia Aleluia E hoje está aqui Pastor Cláudio de Rei Um trabalho que Deus colocou nas suas mãos Deus honrou o seu filho Aleluia Aleluia Me alegrei muito nessa noite Quando eu via O circo de oração Louvando o Senhor Aleluia Eu sou apaixonado pelo circo de oração O circo de oração Ele é o que sustenta É o sustentado da igreja É o que mantém a igreja Por isso diz Ele tem o nome de circo de oração Deus abençoe esse circo de oração E continue firme fazendo para o Senhor Na obra E ao lado Aleluia Malcadinei Que Deus tem colocado neste lugar Hoje eu comecei a lembrar Depois que eu vim do centro Comecei a lembrar do salmista Davi Que numa certa feita De certo ele estava triste aquele dia Eu acho que ele estava Aleluia Porque há momentos que a gente parece que está triste E eu acho que ele estava triste E o de manhã assim Estava de um jeito estranho Fui para lá pagar as coisas Me sentia assim Um jeito de desanimar E de repente Eu vi a irmã Jandira E ela me convidou Vai lá irmão Vai lá na igreja Eu estou congregando lá Vai lá Convida o Monsni E aquilo me animou E eu fui para lá Convidei Como aos dias Já avisei ele Comecei a meditar durante o dia Quando o salmista Davi Me disseram Mangado Disse Mangado Na sua palavra Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Por isso que eu digo Eu acho que ele estava Triste nesse dia Eu acho que ele estava Abatido Com os problemas Ele não estava bem Ele estava entristecido Porque Para ele chegar a dizer isso Aleluia E ele disse Com voz bem forte Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor E eu me alegrei Nesse dia Passei o resto do dia A tarde Alegre Contente Esperando o momento De vir para a casa do Senhor Aleluia Para rever os irmãos E junto nós glorificar o Senhor Receber as bênçãos Todo-Poderosos Aleluia Quero dizer para a igreja Que Deus tenha abençoado E me dado vitória Trinta e quatro anos Estou servindo o Senhor Pela misericórdia de Deus Lindo das lutas Muitos problemas Muitos ventos Mas até aqui O Senhor tem me sustentado Tem me aguentado Nas suas mãos Ele tem me aguentado É ele que nos aguenta Nas suas mãos É ele que está Te aguentando Nas suas mãos O Senhor percebe Mas ele colocou A mão em você Aleluia Glória a Deus Agora bagaço E devar E você não consegue Sair das mãos do Senhor Você está na mão dele Você está seguro Por ele Aleluia Você está guardado Pelas mãos de Deus Aleluia Glorifico ao Senhor Nessa noite Levante a tua mão Para cima E diga Eu estou guardado Nas tuas mãos Meu Deus Aleluia Diga muito Obrigado Senhor Se fosse Aleluia Para tu Estar guardado Nas minhas mãos Não dava certo Mas é O Senhor É eu Que estou guardado Nas tuas mãos Glória ao nome do Cordeiro Aleluia Lucas capítulo 8 Versículo 22 Aleluia Aleluia Eu não vi para pregar Eu vim visitar Mas eu pensei Eu seria capaz De receber um convite Para pregar Uma oportunidade Eu porque não digo Que eu gosto De trazer a palavra de Deus Eu gosto Eu adoro Eu amo Eu amo a palavra do Senhor Aleluia Eu adoro ela Porque é ela Que mudou a minha vida É ela Que mudou a tua vida É por causa Da palavra do Senhor Que você está aqui Nessa noite Aleluia Aleluia Louvado É o nome do Senhor Aleluia Capítulo 8 Aleluia E o versículo 22 Bendito é o nome do Cordeiro Que diz assim E aconteceu o que? Um daqueles dias Entrou um barco Com seus discípulos E disse-lhe Passemos Aleluia Para outra banda Do lado Amém? Aleluia E a igreja pode tomar assento Por vontade Aleluia A Bíblia diz que Jesus Entrou no barco Juntamente com seus discípulos E disse para eles Passamos para o outro lado Oh Glória É o nome do Cordeiro Aleluia Aleluia E ele disse para nós Nessa noite Vamos passar para o outro lado Aleluia 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 Porque esse barco Que você está Que eu estou Que eu sou o dono dele Aleluia Esse barco vai passar Para o outro lado Aleluia 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 Esse barco vai passar Para o outro lado Aleluia E se você não tiver nele Você não vai conseguir Passar para o outro lado Aleluia 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 Nós estamos nesse barco Aleluia Isso Há pouco tempo Outros há muito tempo Aleluia Outros há poucos dias Aleluia Mas nós estamos nesse barco Nesse barco Que o Senhor disse Que ele vai passar Para o outro lado Aleluia Convidou nós Para passar Para o outro Aleluia Mas passou junto A que lado é esse? Para o outro lado Aleluia Aleluia Para o lado de lá Para o lado de cima Aleluia Bendito é o nome do Cordeiro Aleluia Para morar com Deus Aleluia Aleluia É preciso permanecer no barco É preciso permanecer na palavra É preciso permanecer servindo ao Senhor Vem o que vier Custe o que custar Aleluia Aleluia Vem o problema Vem a luta Vem a calúnia Vem a Seja lá o que for Mas para poder passar Para o outro lado Tem que continuar no barco Aleluia Saiu dele Acabou-se Saiu dele É um perigo Aleluia É capaz de não conseguir Voltar novamente Para dentro do barco É capaz de se afundar De uma maneira E morrer afundado E não consegue passar Para o outro lado Aleluia Para o lado que Jesus disse Entramos no barco E junto comigo E vamos passar Para o outro lado Aleluia E o outro lado Para nós É o céu que nós espera Aleluia Para o outro lado É a mansão celestial É a nova Jerusalém É a cidade santa Glória ao nome do Cordeiro Bendita ao nome do Senhor Aleluia E quando nós estamos Dentro do barco Que é a palavra Dentro da palavra Ao lado do Senhor Na presença de Deus Aleluia Pode vir o problema Nós não desistimos Pode vir a luta que vier Nós não para Aleluia Aleluia Pode se levantar O que quiser Mas nós continuamos Glorificando ao Senhor Continuamos servindo Ao nosso Deus Da mesma maneira Aleluia Está melhor Ainda Ninguém gosta de luta Aleluia Mas eu Nas minhas lutas É onde eu consigo Mais buscar o meu Senhor É onde eu consigo Sentir a presença de Deus Porque eu preciso Aleluia Me jogar Com tudo As pés do Senhor Para poder vencer a luta Porque sem Deus Está lá Sem oração Aleluia Se está na presença do Senhor Nós não vencemos Nós não conseguimos Atravessar para o outro lado Levado seja O nome do Senhor E o que me chama a atenção É que não tem tempestade Que venha Se nós estivermos com o Senhor Firmo no Senhor Que faça Aleluia Nós afundar Faça nós Desistir Podemos até Sentir o impacto Mas continuamos a rir Gemendo Aos pés do Senhor Aleluia Aleluia Levado ao nome do Senhor Gemendo aos pés do Senhor Glória a Deus Aleluia Ah, mas pastor João Pelo amor de Deus Gemei é ruim Ai, alabaçura Mas é na hora do gemido Que o pai corre ao encontro do filho É na hora do gemido Que a mãe corre ao encontro do filho Porque o filho está gemendo Tem que ver o que está acontecendo Precisa ser acudido Precisa ser socorrido O meu filho está gemendo Oh, Espírito Santo Aleluia O meu filho está gemendo Eu tenho que ir lá Aleluia Eu tenho que me levantar Aleluia Se o meu filho é teu filho Pela madrugada você acordar E escutar o gemido dele Jamais você vai ficar onde você está Sem que você se levante E vai ver o que está acontecendo E por que está gemendo Aleluia Quanto mais o nosso Deus Que ele não dorme Nós podemos dormir Acordar e escutar o gemido Mas o nosso Deus Não dorme Cada vez que o seu filho A sua filha Ele escuta o seu gemido Aleluia Ele chega e diz Filho Por que está gemendo? Ah Senhor A minha situação Olha o que eu estou passando Aleluia E a resposta dele é essa Mas não temas Porque eu estou contigo Aleluia Não desanime minha filha Porque eu estou contigo Eu vou te tirar dessa Eu vou te livrar dessa Eu vou te dar vitória Aleluia Mas olha Se eu soubesse Como é que está A minha situação lá Aleluia Mas não importa Eu vou mudar Eu vou dar um jeito Porque eu sou Senhor Que eu tudo posso Aleluia E nada impede Que eu faça Quando eu quero fazer Nada pode impedir Que eu haja Quando eu quero agir Nada pode impedir Aleluia O meu agir E nessa noite O Senhor está agindo aqui Ele está agindo na minha vida Oh Espírito Santo Eu sinto a presença do Senhor Por que eu sinto? Porque Ele está agindo na minha vida A sua presença está sobre mim Mas a presença do Senhor Ele está sobre você Aleluia A presença de Deus Ele está sobre a igreja Aleluia Aleluia Não importa O que você está passando O que não você está O teu estado Mas que o Senhor Está agindo sobre você Que o Senhor Sempre está contigo Aleluia Ele tem cuidado de nós Aleluia O nosso Deus Aleluia Ele é levado ao nome do Cordeiro Ele é uniciente Inipotente E Ele está em todo canto Nos quatro cantos da terra Há um culto aqui Agora Está sendo pregado Uma mensagem aqui Mas ali no Mancris Está sendo pregado Uma outra mensagem Mas por que Que não é a mesma mensagem Daqui É porque o povo de lá Precisa ouvir aquela mensagem E nós aqui Precisamos ouvir Esta mensagem Deus escolheu Essa mensagem Para nós Deus escolheu Essa palavra Para nós Deus queria falar Conosco Desse jeito Aleluia Elevado Em nome do Senhor Eu me levo Verão Mandado aqui Está ajudando Passou muito vento O vento Está acabando contigo Não o vento Foi bom para você Está afirmando E realizou Na presença de Deus O verdadeiro Servo de Deus A verdadeira Servo do Senhor Aleluia Vento nenhum Inferno nenhum Diabo nenhum Aleluia Faz Ele parar De fazer a obra E verificar O seu Senhor Nada pode Aleluia Bendito Em nome do Senhor Nada pode fazer Você parar Meu amado Nada pode fazer Você parar De ser feliz Assim ó Dando glória Feliz Ele é que seja assim mesmo Porque Deus Tem glória Feliz Porque o homem Glorifique Ele é contente De todo o seu coração Quando Deus Falou homem Ele falou Homem e mulher Para Deus Não existe senso Aleluia Levado seja O nome do Senhor E em todos os momentos Deus sempre está E nós temos aqui Essa palavra Tão profunda Que ainda não consegui Entrar nela De tão boa De tão profunda Que ela é Aleluia Jesus Se gostava No barco E a Bíblia diz Que agora O Senhor Jesus Jesus Porque a Bíblia diz Que Ele foi Hoje não é mais Mas Ele foi Aleluia 100% Homem e 100% Deus Aleluia Glória Em nome do corteiro Ele foi No 100% De homem Ele sentia Canseira No 100% De homem Ele sentia Fome No 100% De homem Ele sentia Frio No 100% De homem Ele sentia O desprezo No 100% De homem Aleluia Levada Em nome do Senhor Da glória Aleluia Jesus sentia O sono Aleluia E 100% De homem Jesus Precisava Dormir um pouco Precisava Descansar No seu corpo Físico Aleluia Porque a vida De Jesus Não é Que nem a nossa vida A vida De Senhor Não é uma vida De 10, 15 minutos De oração De oração De conversa Que nem hoje Acontece Nessa igreja Aleluia Você chega Você só vê conversa Você só vê caso Uma coisa e outra Mas oração Joelho dobrado Não Mas glória Aleluia Que quando eu cheguei aqui Aleluia A igreja Estava Com os seus joelhos dobrados Aleluia Glória 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 Aleluia Bendito Em nome Do Senhor E ele sentindo Aleluia Sono Cansado Aleluia E agora Ele pega E vai Para a porta Do barco E levanta Um pouquinho Para poder Descansar A ser físico De homem Levado Em nome Do cordeiro Aleluia Ele chama A gassura E canta Aleluia Ele levado Em nome Do cordeiro Aleluia Ele come 100% Deus 100% Homem Aleluia Ele pendeu Na terra Ele pegou Ele transformou Libertou Curou Batizou Com o Espírito Santo Expulsou os demônios E fez coisas Terríveis Aleluia Cosas grandes Maravilha Aleluia Libertou Pras de tudo Libertou Indelonhado Os coxos Aleluia Umido Falava Cego Aleluia Levado Ele se enxergava Aleluia Ele se enxergava Aleluia Quando ele passava E ele era Sendo 100% 100% Homem 100% Deus Aleluia Levado Em nome Do senhor Da glória Levado Em nome Do cordeiro E ele estando Dentro do barco Aleluia Os seus discípulos Vendo Que o vento A pegou A tempestade Bateu E começou A levar Aquele barco Para um lado E para outro Aleluia 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 Eles clamaram Eles chamaram Ao senhor E disseram Mestre Acorda Te levanta Veja Nós estamos Perecendo O vento Está forte E nós estamos A ponto De perecer Levado Em nome Do cordeiro Aleluia Bendito É o nome Do senhor Perecer Para quem Se entregar Para quem Se é só Chamar Para o mestre Se é só O senhor Olha Estou gostando Olha aí O perigo Que eu estou passando Se tu não me acudir Se o senhor Não estende as mãos E não sei Que vai ser Feito de mim Aleluia Diga essa noite Para o teu Deus Diga essa noite Para o nosso Jesus O dono Dessa igreja Olha lá O proprietário Dessa igreja Aleluia O dono Dessa noiva Glória É o nome Do cordeiro Aleluia Tem gente Que pensa Por aí Que nós somos Qualquer coisa Que estamos Andando em Bissada Em qualquer lugar Não Nós somos A noiva Do cordeiro Nós somos A igreja Do senhor Nós somos A menina Do senhor De Deus Aleluia Praga da sua Não é que vai Aleluia E tem que eu já Vê a recuda Lembre-me Quem sabe Esse bandido Estava me ouvindo Essa noite Quem sabe Está mora por aí Lembre-me Que uma vez Eu ia pelo passado Quando eu encostava No meu carro Que me abriu Para pegar O meu grande Neve Na minha pessoa Alguém Foi me assaltar Alguém Me parou E disse Olha Aleluia Eu assalto E tremei o carro E me contugou Com o 38 Mas quando eu levantei Que ele olhou Eu disse Pelo, gravata E paritó Ele disse Meu Deus Você é um pastor Eu disse Eu sou Ele disse Para mim não adianta mais Eu sou um demônio Eu não presto Eu sou deseado Diz que meu senhor Tem o amor de Deus Para mim E trocou O que é meu Do meu carro Foi verdade Ele foi Foi verdade Ele foi Aleluia E ele disse Se eu Vou trocar A caminha Do teu carro Aleluia Glória Em nome Do senhor Eu disse Não Pode deixar Que eu troco Aleluia Colocou Aquela porcaria Na cita Aleluia E trocou O que é meu Do meu carro E eu Olhei E os irmãos Dentro do carro Já embarquemos E fomos Para a igreja Glória Glória Do senhor Quando o senhor É contigo Nada toca Em você Sem que ele Permita Nada Que acontece Sem a permissão De um Deus Aleluia Aleluia Você não precisa Temer ninguém Aleluia Levada Ao nome Cordeiro Aleluia Às vezes Se atende Em colocar As coisas Em ordem Por causa De tal pessoa Não precisa Temer ele Para não Percevar Que ele Para Deus Afestina Deus Está cuidando Desse camarada Aleluia Levada Ao nome Cordeiro E eu não posso Dizer Por que Que estou Falando Isso Não 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 Eu estou Falando Algo Que o senhor Está mandando Para alguém Aqui nessa noite Deus Deus Chegará Chegará Um Não 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 Aleluia Aleluia Do barco Glória Em nome Senhor Jesus Agora Se coloca Senta Se coloca No pé No cem Do barco Aleluia E simplesmente Ele conversa Ele conversa Com o tempo Aleluia Ele conversa Com o tempo Ele conversa Com a situação Aí ele simplesmente Ele chega E diz Para Levanta E diz Assim Amar Ei Tinha quieta Está pensando O que? Não está vendo O que? Eu estou aqui O que adianta Você se levantar? O que adianta Você se levantar Para querer Embrir Mas servo Se eu estou Aqui junto No barco Como é que você Vai embrir Se os sapos Não podem morir? Fica quieto Aleluia Fica quieto E o mar Teve que se aquetar Se aquetou A Bíblia se aquetou E daí ele disse Acaba de vento Aleluia Na mesma era O vento Acabou o vento Abagaçaram Abagaçaram Acabou o vento Acabou o vento O lugar de neve Aleluia As chagas Ficaram quietos Antes era Jesus Que estava dormindo Agora Jesus Se acorda Faz o sábio Dormir Aleluia O teu Adversário O teu Ameaçador Jesus Faz dormir Aleluia Aleluia Faz dormir Aleluia Se o teu É necessário Faz dormir Faz ficar quietinho Para aí Chora Abagaçou E cada Aleluia Bendito O nome do Senhor E outra finta Eu já vou parar Porque está tão gostoso E o céu É mesmo na casa Glória Em nome do Cordeiro Aleluia A gente sente-o Um raio tão grande Descendo no céu Como uma cachoeira E aleluia Vindo a palavra Dependendo Todo-Poderoso Para mim Para você Para mim Para você Aleluia A coisa linda É que quando você Sabe que você vai trazer Uma mensagem de Deus Aleluia Aleluia Levado No silêncio Termina a base Aleluia Não importa O quanto o sonho Você já Já conhece o evangelho E enquanto O quanto o sonho O camarada é pastor Comece a Bíblia Mas na hora De dizer a palavra Meu irmão Ele teme na base Aleluia Sabe por quê? Porque não é qualquer palavra Não é palavra de política Não é palavra Não é promessa Que não se cumpre Aleluia Não é palavra de Deus E tem que acontecer Alguma coisa Tem que acontecer Enquanto é pregado Tem que entender A Deus Tem que ter Aleluia Agora o sonho Tem que aparecer Alguma coisa Tem que acontecer Porque é pregado A palavra É pregado O poder Do Senhor Aleluia Glória No nome do cordeiro E esse poder Aleluia Ele começa A receber Suma gruxa Daí a pouco Ele começa A receber Esse poder Aleluia A manhã Está glorificando Só porque É porque começou A receber o poder Que o poder Glorifica Para o poder Está muito estranho Para o poder Aleluia Levado A manhã do cordeiro E se me engano Daqui a pouco Vai profetizar E tem que ter E pronto O que tem poder Está descendo Está descendo Está descendo Aleluia A manhã do Senhor Mas a manhã do Senhor A manhã do Senhor A manhã do Senhor A manhã do Senhor Ele vai para a manhã E eu Manda novamente Que o discípulo Pegue um barco E a travessa Entre no mar Eles entraram no mar Aleluia Entraram sobre o mar E a Bíblia diz Que Jesus Estava em terra Oh A manhã do Senhor A manhã do Senhor A manhã do Senhor E canta Oh Aleluia Me diz que Jesus Estava em terra Naquele Nessa Entre no Tentestado Jesus não estava Lá dentro do barco Como eu já diria Nem o gabo Nem o irmão Jesus Jesus não estava Lá dentro do barco Sentou ele já só Para mostrar o seu poder Para mostrar o seu amor Mostrar o cuidado Que ele tinha deles E Jesus quer mostrar Cada vez mais para nós O cuidado que ele tem de nós O amor que ele tem por nós Aleluia O quanto ele cuida de nós Aleluia E eles entraram E começaram a navegar E de repente A Bíblia diz que veio Novamente uma grande tempestade Um vento muito grande E o mar põe a se levantar E eles começaram a remar E começaram a olhar Pocorremos se romper E eles não aguentaram Mas já estavam cansados A ponto de desistir Morrer tudo ali dentro Aleluia E a Bíblia diz que a água fina O mar batia As ondas eram tão fortes O vento era tão forte Que puxava aquele barco De um lado para ontem Aleluia E a tanto que já estava De se quebrar tudo Mas a Bíblia diz que Jesus Estava em terra Jesus estava em terra Aleluia olhando lá Para eles no mar E vendo o que estava acontecendo Permitindo tudo Porque isso acontece Porque ele permite E ele é permitindo tudo Para mostrar o seu poder Tem coisa que já aconteceu Na tua vida É porque ele permitiu Para mostrar o seu poder Para me dar a steja A minha está fazendo diferente Porque do jeito que estava Não dava Aleluia Glória ao Senhor Aleluia Deus já fez acontecer Muita coisa na minha vida Em que o teu Deus Deus Faz coisa que eu tinha que chorar Faz coisa que eu tinha que sofrer Faz coisa que eu sofro até hoje Na glória No nome do Cordeiro Eu sofro com o meu Jesus Aleluia Grande no nome do Senhor Aleluia Eu como vejo Que eu preciso de socorro Eu sei o que eu faço Aleluia Eu não vou para o bar Eu não vou para a droga Eu não vou para a coisa Eu vou para a outra Eu vou aos pés do meu Senhor Aleluia Eu vá do lado do Cordeiro Porque ele é poderoso Para me dar a vitória Ele é poderoso Aleluia Para trazer alegria Em meu coração Ele é poderoso Para me favorecer Na minha fraqueza Ele é poderoso Para fazer o lar Quando eu perco A minha esforça Aleluia E estava no Jesus Em terra Aleluia Olha a notícia dele Nessa noite Olha a notícia dele Nessa noite E eu acabo De mandar Eu dizer Nessa noite Porque estou aqui Com um porta-voz Deu agora Não há induído Eu vá achar A bagaçuda Eu canto Ele não me diz Olha Isso para a minha igreja Que eu ainda Continuo em terra Aleluia O fato do Senhor Pode falar Que eu estou E na terra Aleluia Eu estou no céu Mas eu estou na terra eles estão no céu Mas eu estou na terra Eles estão no céu Mas eu estou na terra Eu estou no Tissá Eu estou na Dona Verde telha Eu estou na Brasília Eu não estou Aleluia Glória ao nome do Cordeiro E Jesus se enterra olhando agora Começa, sai da terra Começa a andar Aleluia E vai e entra no mar Aleluia 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 Glória ao nome do Cordeiro Aleluia Ele dá o seu último passo na terra E agora Aleluia E começa a andar por cima das águas Aleluia E vai até onde estão Os seus companheiros Os seus amigos Os seus discípulos Glória ao nome do Cordeiro E onde eles viram Aquele homem andando por cima das águas Aleluia Ele corre no encontro deles Para socorrer Veja tudo o que Jesus faz Não tem lugar Que o Senhor não possa Estar Não tem lugar Que o Senhor não possa ir Para poder te socorrer Aonde você estiver Ele é capaz Ele é poderoso Para estar contigo Aleluia Você está andando de bicicleta Aleluia Eu vi duas vezes Eu vi cá no norte Passou de bicicleta Depois eu Vim ali Com sempre o pneu Ali Logo antes de eu sair Eu vi a passou de bicicleta Quando eu chego Eu vou apagar Apagar a água Ela chega no bicicleta Levada Eu não sei Não sei Acho que está me perseguindo Depois eu vim aqui essa noite Glória ao Senhor Olha o que você tem aqui Para fazer essas coisas Aleluia Mas na bicicleta Deus estava com ele Jesus estava do lado Andando junto A Bíblia diz Que onde nós colocamos A penta dos nossos pés Que servindo ao Senhor Ele está conosco Não importa onde Aleluia Nós estivermos Ele está conosco Agora uma coisa certa Lá no salão de baile Não desulis Nós fomos lá Ele cai fora Lá não é lugar para ele Aleluia Lá não é lugar para ele Que não dá certo Não dá para ele Porque lá É um negócio diferente Aleluia Mas se nós estamos Servindo a ele Nos caminhos dele Aleluia Andando aonde Ele se agrada Ele está conosco Não devemos Tenar o nosso adversário Aleluia Porque a Bíblia diz Dez mil Aleluia A Bíblia A Bíblia Mas as ferramentas De Deus Prospera Aleluia Essa ferramenta Essa ferramenta Que Deus te deu A ferramenta De levar A ferramenta De estar Na ponte De um circo De oração De um circo De um circo De um circo Aproveita A oportunidade Aleluia Aleluia Quando dá vontade De dor Fica Gruifica Dá vontade De chorar Chora Quer saber Uma coisa A melhor hora Do crente É a hora Que o crente Chora Verdade Aleluia Porque a Bíblia Diz Que o choro Pode durar A noite Mas a alegria Vem pelo amanhecer Aleluia Glória Em nome do Cordeiro E quando Você chora A Bíblia diz Que você dá Serviço Para os anjos De Deus Aleluia Deus Envejo Do céu Glória Em nome do Cordeiro Veja o que você faz Veja o que acontece Quando você chora Não é o que você faz Você põe o céu Para trabalhar Você põe o sentido De Deus Para trabalhar Aleluia Você põe o exército De Deus Para trabalhar A Bíblia diz Que Deus envia O anjo Do céu Aleluia Com O copo Com a bacia Né? Não Aleluia Levada Em nome do Senhor Com a bambuja A Bíblia diz Que essa bambuja É de ouro Aleluia Senhor Para juntar As tuas lágrimas Está chorando Eu continue chorando Porque Deus Aleluia Está mandando Anjo Para recolher As tuas lágrimas E a Bíblia diz Que na bambuja De ouro agora Aleluia O anjo Pega a lágrima Daquele que chora E você pense Que cai no chão Me lembro Aleluia Há 20 anos atrás Quando meu filho Desenganava os médicos De hoje Aleluia Estarão ligando O Senhor Ele é um empresário Naquele tempo Na situação Que era Desenganado os médicos Não tinha nem Dozenos na Bavéia Mas quando eu me joguei No piso Na minha casa Eu tinha colocado A cerâmica nova Aqueles dias A primeira casa Que eu fiz na Bavéia Eu não conseguia chorar Não conseguia falar Não conseguia dizer Para minha esposa Como é que eu estava No hospital Como é que eu tinha falado Que estava desenganado Que ia morrer Aleluia Ela mandou me chamar Para orar No quarto com ela Eu cheguei Ela estava com o joelho Dobrado Do lado da cama Hoje ela não precisa Mais dobrar o joelho Porque ela está Com o nosso Deus Aleluia Hoje ela está Com o Senhor Há 22 anos O Senhor já recolheu Eu dobrando o meu joelho Aliás Fui para o meu joelho Não deu Eu me joguei De bruxo Não tinha naquele piso E comecei a chorar Eu chorava tanto Eu gemia Eu só dizia Ai E parece que uma faca Me atravessava A dor era tanta Saber que se Deus Não agisse Se Deus não tivesse milagre E eu ia ter E meu Deus Eu não fico Eu tanto amava E que eu comecei A gemer Eu comecei Ai Senhor Ai E quando eu conseguia Falar com o meu Eu fiz uma proposta Para Deus Diz que Deus Não é Deus O negócio Mas eu Conversei com o Senhor Aleluia Eu disse Senhor Não leve Não leve O meu filho Senhor Eu não tenho Nem bem Dois anos E eu já Tenho cuidado Já fiz a tua obra Já cuidei de igreja E meu filho Ainda nem viveu Nem bem Dois anos Não tem Senhor Só para levar Meu filho Senhor Pelo amor E teu nome Leva eu E deixa O meu filho Aleluia A lágrima era Tanta Como que quando Eu levantei Dali Aleluia Aleluia A minha falecida esposa Enxugou Com a toalha O piso De tanta lágrima Que eu tinha Nada piso E eu pensando Que a lágrima Estava ali Mas o anjo Tinha descido Do céu Aleluia Com a peça De uma Levanta E meu Senhor Aleluia E já trouxe A cura De volta Para meu filho Meu Senhor Se eu não entendesse O que Deus Falou comigo Naquele dia O Senhor Então Melhor É o seguinte Eu não vou te levar E vou curar Teu filho Curar Meu filho Aleluia Grande do Cordeiro Passado Seis meses Desde o missionário Estadio de São Paulo Chegou No cavaleiro E ela chegou E mostrou E olhou Para ele E disse Márcio Sabe por que Que o Senhor Aleluia Fechou Tua soportura Porque ele tem Um grande problema Na tua vida O teu pai Chorou muito E fez um Propósito Com ele Aleluia E o Senhor Tem um problema Muito grande Na tua vida Você vai ser Um grande empresário Na terra O meu filho Começou a rir Porque o empresário Quando vendia picolé Quando vendia picolé Vendia charuto Aleluia Seu empresário Aleluia Mas quando Deus fala Acontece Hoje meu filho É um empresário Para a honra e glória Do Senhor Aleluia Aleluia Não sou um ou outro Também O que que é isso Mas Deus Quando ele fala Aleluia Ele honra A sua palavra E pode Aterrindade Nossa morte Se você crê Porque as coisas De Deus Até quem quer E quer receber Se você crê O que Deus Estarou contigo Nesta noite Ele vai fazer Ele vai fazer Aleluia Bendito Em nome do Senhor Aleluia As horas Deu te passado Irmãos Eu convido Da promissão Para a igreja A igreja A igreja Com a casa De pé Aleluia Em nome do Senhor Para nós Posso orar Para a sua Deus Posso orar Para nós Fazer oração Nesta noite Bendito Em nome do Senhor Peço Para os irmãos Orarem em favor Da minha filha A Esther Deus Deus Quando fala Fala Amém A mãe Atrás Deus Eu mesmo Como Perfeito Falar com Minha filha Chegando lá No porão Da namorada Quando eu Vim O Senhor Me tomou Eu comecei A profetizar Para ela E dizendo Filha A tua mãe Da onde Você saiu Daquele ventre Que o Senhor Levou Mas a obra Que era Para ela Fazer O Senhor Te deixou Você Ela era Para ter ido Para a obra E não foi Para você Vai E ela foi Faz quase 30 dias Está em Curitiba Aleluia Foram para lá Estranar Na obra de Deus Porque Deus É Deus Está lá Fazendo Está no lugar Da mão dela Que já descansa No Senhor Fazendo a obra O Senhor Que coisa linda Que coisa maravilhosa Eu sinto a saudade Dela ontem Eu fui para a barra E quando voltei Meu Deus Ah Eu nem até esqueci Rapaz Eu pensei Eu vou chegar Não lembrei Mas não é até Curitiba Ah eu fiquei tão triste Rapaz Fiquei triste Mas eu Passava Eu era Vendo aqui Eu fiquei em Curitiba Aleluia Bendito é o nome Do Senhor Deus é poderoso Para dar a vitória Para nós Aleluia Vamos louvar O Senhor Guino Nós vamos orar A intercordida Pedindo O Senhor E os irmãos Tudo conhecem Divino companheiro Amém Amados Cante tudo Junto comigo Todos nós Porque eu sei Que os irmãos Conhecem No lindo E maravilhoso Divino companheiro Do amor Amém Fica Senhor, já se faz tarde Deus me ofereceu para pousar Faz em mim morar, é permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica Senhor, já se faz tarde Deus meu coração para pousar Faz em mim morar, é permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Amém? Aleluia, salve o pão gostosa para o nosso Deus Aleluia, vamos orar com as nossas mãos levantadas Aleluia, disse o salmista Davi no salmo 121 Eis que leva meus olhos para o monte Pois seus, de onde me virá o socorro? O meu socorro, disse o salmista Davi Ele veio do Senhor, que fez o céu e a terra Aleluia, diga meu Senhor, que o meu socorro Vem do Senhor, que fez o céu e a terra O salmista Davi levanta os olhos para o alto Nós vamos levantar essas mãos para o alto E vamos orar ao Senhor Vamos clamar ao Senhor Vamos pedir o socorro de Deus para nós Quantos aqui, quantos aqui não precisam do socorro de Deus Quantos não precisam do socorro de Deus Todos precisam do socorro de Deus Nós que estamos aqui dentro, precisamos do socorro do Senhor Aleluia, quando as irmãs que estão ali do outro lado da rua Precisam do socorro de Deus O que não quis ter nossa vida, precisam do socorro de Deus Aleluia, Senhor, levado em nome do Senhor Aleluia, já está feito o salmista Davi Deus, aleluia, se não fosse a pure misericórdia O inimigo já tinha me embolido vivo Aleluia, glória no nome do Senhor Nessa noite nós vamos orar Levanta a tua mão Apresente o teu pedido no Senhor E se pede socorro para Ele Que por certo Ele vai te socorrer Ele vai me socorrer Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial Oh Espírito do Cordeiro Senhor que fez o céu e a terra Senhor que fez todas as coisas E tudo que nela há Senhor que fez o homem Senhor que fez os animais Senhor que fez as águas Senhor meu Deus Que fez tudo e não deixou faltar nada Senhor também Senhor Aleluia, glória no céu que fizeste Que teu filho amado Jesus Cristo O qual está conosco nessa noite Viesse a esta terra A este mundo uma vez Aleluia, glória no nome do Cordeiro Leveia-se na cruz do Calvário Foi-se acabeçado e selado com uma lança Uma coroa vai colocada sobre a sua cabeça Para poder ouvir a sua igreja Nesse morro, nessa noite, neste lugar Climando a ti Senhor Deus amado a testar a tua noiva Aqui você tem a igreja Querida, lavada, comprada Com o teu sangue vertido na cruz A tua igreja comprada com o teu gemido Com o teu sofrimento As teus humilhação, Senhor Ele amada, achará, balada, sumirai Aleluia, está aqui, Senhor Com as mãos levantadas O céu levantou os olhos para alto A igreja levanta as mãos agora Aleluia para alto E a direção do Senhor Aleluia, Senhor Nós queremos o teu socorro Nós queremos o teu socorro Nós queremos o teu socorro Nós queremos o socorro Socorre a tua igreja Socorre nós Socorre esse povo Socorre esse povo Que ouve a tua palavra Socorre aquele que ainda não te assentou Socorre a tua se puta Socorre o homem se que sai Socorre a ocóloga Socorre aquele que não tem força Está no mundo do vício Está na brega, Senhor Socorre ele Ele é precioso para ti Porque eu morresse por ele também, Senhor Deus amém Encontra a nossa vida agora Senhor Socorre o Senhor Os vizinhos daqui Aquela casa que tem nessa rua, Senhor Começando desde a primeira dança final Deus visita nessa morte Conte o seu poder A tua igreja Corrida Pede socorro Olha esse abraço Socorre, Senhor Dá vitória para nós Aleluia Levado em nome do Senhor Deus amado Entre com a devidência, Senhor Na nossa vida Entre com a devidência, Senhor Na nossa vida, Senhor Tanto material como espiritual Entre com a devidência na vida da tua igreja Entre com a devidência no ministério Entre com a devidência na vida da tua igreja, Senhor Entre com a devidência na vida da tua igreja, Senhor Agora Socorre, Senhor Socorre o Senhor pelo teu poder Socorre o Senhor pelo teu poder Aleluia Nós precisamos passar para o outro lado Nós precisamos passar para o outro lado Não podemos sair desse mal do teu Senhor Não podemos sair desse mal do teu Senhor Ajuda, Senhor Ajuda, Senhor Ajuda, Jesus Tem misericórdia de nós E seguem as suas mãos Sobre nossas vidas Para entrarmos em nome de Jesus Para o outro lado E glória do teu nome Amém E glória a Deus E as palmas para o Senhor Muito obrigado Muito obrigado Pastor Cloutinho Ney Obrigado por ter me convidado Hoje em dia Deus abençoe Amém Continua essa força que está Aleluia Glória a Deus Deus te abençoe Jesus tudo Em nome de Jesus Deus abençoe Esse povo Em nome do Senhor Obrigado Deus te abençoe Glória a Deus, irmãos A palavra linda Maravilhosa Amém A palavra de Deus Fala que a série é grande Amém Trabalha na obra de Deus Tem bastante Amém Amém Eu quero convidar Irmã Jandir e a Mangabe Para nós orar Pelo Díssimo Amém Vamos orar Aleluia Pelas Vidas das servas do Senhor Que dizem Maram na casa dele Amém, igrejão Amém A palavra de Deus fala Que as ofertas Dizem É para a manutenção Da casa do Senhor Amém Como vocês podem ver A obra de Deus Precisa muito Da sua ajuda Dependente Da sua placa Eu quero dizer Para você Que hoje Deus quer você Na obra O que passou Passou Essa semente É diferente A palavra de Deus O que passou Passou Mas agora Continua O plantio diferente Amém Cada um está plantando E o nosso Deus Está colhendo Amém E tudo o que você Plantar na obra De Deus A partir de agora E sempre Deus vai colocar Uma pedra Na sua cor Amém Estenda a sua mão Para a serva de Deus Para a serva Seu nosso Deus E nosso Pai A tua serva Trouxeram Pai amado Diz Por conforme A tua palavra Diz Papai Para a obra Do Senhor Papai Multiplique E cem vezes Mais Aquilo que elas Colocaram No coração Delas Para fazer Porque elas Não estão fazendo Para o pastor Claudinei Nem para o pastor Piscina Elas estão fazendo Para plantir No seu reino Senhor Porque a tua palavra Diz Todo aquele que planta Pai amado Pou a semente Pou um fruto Morirá Senhor Tu está falando Para a amada Espiritual Senhor Porque tudo o que ela Investir nesta obra Está investindo Na sua casa Na sua vida No seu evangelho Nas suas profecias A qual o Senhor Usará Papai Para levantar Em nome do Senhor Papai Guarda elas Nos trabalhos Porque através Do trabalho Que elas podem Abençoar A tua obra Senhor Guarda elas Pai Coloca no outro livro Num livro melhor Se for necessário Para que elas Possam ser honradas Pela tua palavra Porque a tua palavra Diz Lança teu pão Sobre as águas Porque depois Muitos dias O acharam E elas lançaram E estão lançando Sabe por que? Elas confiam Em Deus Que elas Crê Papai É em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 igreja Eu quero dizer Para vocês Que dia 23 Irmãos Nós teremos O evento Amém No sábado O dia inteiro Já conseguimos ganhar O almoço Comunitário O empresário Vai dar Completo almoço Amém Se você quiser Se você quiser convidar Mais alguém Convite Vai ter louvores Amém Saudações Da palavra de Deus Amém Para os homens E mulheres de Deus Amém Uns vão ajudar Em ações Outros vão ajudar Em palavras Amém Toda ajuda É bem-vinda Amém Para que o reino Do Senhor Seja glorificado Através de mim E de você Deixa a tua placa De lado Deixa a minha placa De lado E vou fazer a obra De Deus Amém É assim que Deus Vai honrar Eu e o teu ministério Amém E tem uma sopinha Maravilhosa Esperando por você Amém Obrigado Pastor Irmão Roja A casa está aberta A porta está aberta São bem-vindos Em nome do Senhor Porque como eu disse Outra hora Nós estávamos ajudando E hoje Amém Está aqui o plantio Amém E amanhã Tarde Né 2 horas Circo de oração As irmãs Que estão participando E o ensaio Das crianças Amém Domingo Às 7 horas da noite E o ensaio Das crianças Amém E amanhã Amanhã à noite Às 8 horas Teremos a palestra Da Bíblia Amém Quem quiser vir Então convidado 8 horas da noite Amém Se Deus é por nós Quem será contra nós Alterando Deus Quem impedirá O Senhor nosso pastor Vem paz e que Deus acompanhe Abraça seus irmãos e irmãs Amém Amém Hoje eu quero saber O que aconteceu O bucó de um guerreiro valente Esqueceu de repente Tudo o que aprendeu É difícil entender Como alguém Que nesse é mais de cem Hoje eu tinha uma mulher Não é uma atitude Agora pode te abraçar Agora que abraça E mais O que é que eu Descer Deu Amém Vai derramar Vem cá E o céu E o céu Essa chuva E que vamos Deu Ele A banda do céu, o fogo vai descer Ele é o seu secretário, o santo de novo A minha mão e o paladão A fé, profetizando, o velhão A lenda da mão, o velhão e o seu inimigo Profetiza a cura, as suas divindades Grandes maravilhas, sininho e desafio Profetiza em ver o sol gigante e caído As portas se abrindo no poder dançou Profetiza a cura, as suas divindades E a vitória é sua, o velhão Ele é o seu secretário, o santo de novo Ele é o seu secretário, o santo de novo A minha mão e o paladão Ele é o seu secretário, o velhão e o paladão Ele é o seu secretário, o santo de novo